Hoje na Cadres TV, virei água no esconde-esconde pra trapacear às 11h10 Sete jeitos de trollar o valentão da escola às 11h20 Eu abri uma loja pra vender pros villagers e às 11h40 Cadres tem todas as emoções, não perca! E daqui 10 segundos já vai começar Eu virei água no esconde-esconde pra trapacear Ai, ai, eu tenho meu boneco Cadres, é o único que tem no mundo inteiro Ah não, a cachorra pegou meu boneco Cadres E agora ela não quer mais devolver Mas agora eu posso comprar quantos bonecos Cadres eu quiser E você também É só clicar no primeiro link da descrição e garantir o seu Não, você de novo não Hoje eu e o Utsu vamos jogar esconde-esconde Mas podemos nos transformar em mobs E Utsu, entra aí dentro que eu já vou me esconder Tá bom, mas eu vou te achar, hein Ah, duvido que você vai me encontrar Tem uma coisa que o Utsu não sabe Que é que eu posso me transformar em bloco, item e até água Mas pra primeira coisa que eu vou me transformar Eu não vou tá roubando não Porque eu vou tá virando um villager E pra me camuflar até, eu vou ficar no meio dessa multidão de villager que tem aqui nessa cidade Ele nunca vai descobrir qual desses villagers que sou eu E pra enganar mais ainda ele, eu vou colocar esse urso polar aqui no meio da cidade Porque é impossível um urso polar nascer no meio de uma cidade Ele vai pensar que esse bicho aqui sou eu Mas na verdade foi só pra enganar ele Eu coloquei até mais uns aqui pra enganar mais ainda ele E agora eu vou fingir que eu tô conversando com esse villager aqui Opa, villager, bom? Ô, Cado, você tá demorando muito, já pode ir? Pode, pode, já me escondi aqui Tá bom Ah, essa tá muito fácil, né, Cado? É óbvio que vai ser esse urso aqui Ele achou que eu era um urso Tá, não era Não, aquele foi pra despistar, esse aqui Ih, não é Ele tá caindo em todos os ursos que eu coloquei Ah, tem mais um aqui, tem mais um Não é também, caramba Nossa, do meu lado Tá, eu vou fingir que eu tô conversando com esses villager aqui Eles tão olhando pra mim ou eu vou ficar olhando pra eles Tem muito villager aqui, será que é algum deles? Pera, o que é isso? Ele tá desconfiando dos villagers Hum, muito estranho, hein? Não é, não é Cado, me dá uma dica aí Eu não tô perto de você Eu com certeza não tô perto de você Não tá perto de mim? Não, não tô perto Tô muito longe, nossa Nossa, muito longe Não sei, mas você tá parecendo suspeito, hein? Porque é suspeito capaz mesmo, tá? Eu tô longe Se você olhar pra cima, você vai me ver Atrás de você, pra cima Atrás de mim? Foz, 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 foz Foz, foz, foz Eu vi um villager pra ele, hein? Não, eu vi um villager pra ele Sai daqui, sai daqui Eu vou entrar aqui dentro Tomara que ele pense que eu sou esse villager aqui Ai, eu vou me esconder aqui Hum, eu vi que eu tô entrando aqui, Cadres É você, né? É você Sai daqui, villager Sai daqui pra ele Não é Entrou um villager do meu lado Pode me dedurar Não, aqui não tem passagem Eu acho que ele não tá mais aqui Tem um aqui na minha frente, será que? Não, Cadres Não, eu vi E esse daqui foi só o primeiro desafio Imagina quando eu virar água Será que ele vai me encontrar? Agora entra aí que é minha vida e me esconder Tá bom, eu vou te achar muito fácil Ah, essa eu duvido, hein? Tá, eu acho que eu já sei que é que eu vou me transformar Vai ser isso aqui Duvido que o Cadres vai me achar assim Nunca que ele vai me achar Eu vou ficar bem aqui, ó Que é bem perto das outras que estão aqui Ele não vai me achar Ah, o Udso tá demorando muito, quer saber? Eu vou ir atrás dele Ô, Udso, eu já tô indo, hein? Tá bom, pode vir Ah, você acha que eu não sei? Um villager aqui no meio do nada Toma, toma Ué, não era o Udso Apesar que eu tinha me transformado em villager também Ele deve ter pensado em se transformar em outra coisa Será que ele não tá escondido aqui em nenhum canto, não? É, parece que ele não tá pra cá Ah, esse villager tá meio rápido Ah, mas também não era Ô, Udso, me dá uma dica Onde que você tá? Você tá, tipo, na rua? Você tá no prédio? Hum, eu não tô na rua É a dica que eu vou te dar Tá bom, tá bom Então você pode tá na calçada Hum, você não Eita Eita Parece que eu vi um villager aqui meio rápido Toma Ah, também não era Ó, eu peguei esses ovos aqui Se o cara te passar perto É só jogar esse ovo aqui Ele vai achar que eu sou uma galinha Nossa, Udso Você se escondeu muito bem Eu não sei que mob que você virou Pera, tem uma galinha aqui Ah, tem um monte de galinha aqui Eu não sei se vai ser ele Essas galinhas aqui estão muito longe Da onde eu tinha saído Eu acho que ele não viria pra cá Não é mesmo, galinha? Vem cá É, é, é Eu acho que não é não Eu não vou acabar com todas essas galinhas Tadinha delas Elas não fizeram nada de mal Ó, tem um lobo aqui Parece que ele tá até separado dos outros Ei, Udso Você achou que eu nunca ia saber que era você, né? Pera Não, não é o Udso Ai, lobo Sai daqui Não, foge, foge Ali o cachorro perseguiu o Kadri, mano É, parece que esse daqui não é o Udso, não Olha ali, o Kadri está vindo Eu vou jogar um ovo pra ele não desconfiar que sou eu Que isso? A galinha jogou um ovo muito longe Dropou dois Isso daqui é impossível É você, Udso Não Achei Udso, já que nenhum de nós dois ganhou A gente vai ter que continuar então até ter um vencedor Então entra aí que eu vou me esconder Tá bom, vai lá Ah, dessa vez eu vou começar a pelar Eu vou virar coisas que ele nem imagina que dá pra virar Como esse bloco aqui Eu posso simplesmente entrar aqui embaixo E virar um bloco do mapa Ele nunca vai desconfiar que isso daqui sou eu E pra deixar tudo mais legal Eu tenho esse flint Que se ele passar aqui perto Eu vou começar a tacar fogo no chão Mas ele não vai desconfiar desse bloco aqui Até porque ele não sabe que dá pra virar um bloco Nesse esconde-esconde Udso, eu já me escondi Se você quiser pode vir atrás de mim Você nunca vai me achar Ah, isso você que pensa Ah, eu duvido que tu vira ali um villager de novo Você foi na primeira rodada e não vai ser de novo Hum, será que você vai ser um lobo agora? Não, não Deixa eu pensar O que pode ser? Ele tá passando do meu lado Só que ele não tá desconfiando de nada Caraca, não é possível Você não vai ser um villager de novo O que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar todos os villagers? Não, você deve estar aqui dentro Eu tenho certeza Cadris, cadê você, hein? Oi, eu falei pra você Você nunca vai me achar Dá uma dica aí De onde você tá? Olha, eu vou te falar então uma dica Ah Tem um mural Eu tô perto desse mural Bem perto de onde você saiu Hum, mural, mural Ah, acho que encontrei o mural que você tava falando Eu vou tentar enganar ele Eu vou colocar um soco aqui no chão Será que ele vai perceber que eu sou esse bloco? Eu vi o barulho de isqueiro Essa galinha Essa galinha Não Ele tentou bater na galinha Ele me acertou Não é possível Ah, não acredito Ah, não Agora o Utsu descobriu que eu virei bloco E agora ele vai se esconder Certeza que ele vai querer virar bloco também Se assim ele quase não me encontrou Imagina quando eu me transformar em água Qual será que vai ser a reação do meu amigo? Ó, o Kader tinha combinado comigo que não ia poder virar bloco Ele foi lá e virou Eu vou virar um também Agora ele nunca vai me achar Quer saber também? Eu vou espionar onde que ele tá Cadê o Utsu? Ai, eu não tô vendo ele Ei, ei, ei Oi, o quê? Por que que você saiu? Você não podia sair não? Eu não saí não A porta abriu sozinha e eu tropecei Ah, sei Ó, trapaceando Nossa, só foi por pouco Tá bom, eu já sei o que eu vou virar Eu vou virar esse bloco aqui, ó Olha isso O Kader nunca vai me achar assim Nunca, nunca O Kader já pode vir Você nunca vai me achar Ah, é? Você vai ver então Ah, mas agora ele pode ser tudo Ele pode estar em qualquer bloco desse prédio aqui Nossa, vai ser muito difícil Pra cá não tá Ele pode ser mob ainda, né? Mas... É, não é Não é Olha ele ali Será que ele conseguiria ficar voando? Eu acho que não Não tem como ficar voando Ele não deve ser aquela lâmpada ali em cima Ah, um lobo? Um lobo talvez Tá olhando pra mim Você tá olhando pra mim, Utsu? Toma! Ah, não é o Utsu também O jeito vai ser começar a bater em tudo que é bloco Não tem outra opção Será que em algum desses blocos eu vou conseguir encontrar o Utsu? Hum, ele pode estar aqui dentro também, né? Vê, eu vou ficar batendo aqui nessa parede É, também não é Será que ele tá aqui embaixo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Eita, tem um golem aqui Ê, Utsu, tava se escondendo de mim, né? Toma! Não é possível, também não era ele Qual o sentido de ter um golem aqui embaixo? Ah, deixa eu voltar ali pra cima Não faço a menor ideia de onde ele tá Eu não posso perder esse desafio Eu ainda preciso me transformar em água Pra vencer esse desafio Peraí, tem alguma coisa aqui em cima Eu acho que é uma escada Ah, é o Utsu, certeza Deixa eu subir aqui Que isso? Utsu, você era bancada Vem cá, Utsu Isso daqui tá muito legal Mas imagina quando eu virar item e ir até água Ô, Utsu, volta aí dentro que agora eu vou me esconder E eu tenho uma carta na manga Você nunca vai me achar Sem trapacear, hein Agora o que eu vou virar é um item Tomara que ele não me encontre Eu peguei essa moldura aqui E eu vou colocar ela bem nesse pilar Desse jeito Agora, se eu usar esse comando Eu viro uma espada de diamante Olha isso É, só que eu ainda tô muito grande Eu nem caibo na moldura Então eu vou ficar um pouquinho menor Eu acho que foi muito isso daqui Agora eu tô muito pequeno Aí, agora sim Eu acho que desse tamanho aqui tá bom É só eu me posicionar aqui no meio Desse jeito E ele nunca vai desconfiar Que esse item aqui sou eu E o melhor de tudo É que daqui eu vou conseguir espionar Aonde ele tá Ô, cara, você tá demorando muito Você deve estar trapaceando Eu vou sair daqui Eu nunca trapaceei na minha vida Hum, tá Duvido Ele tá achando que eu sou um bloco Ou algum mob Ele nunca vai desconfiar que eu sou uma espada de diamante E agora? O cara pode ser qualquer bloco Ô, Utsu Eu não queria falar nada não Mas eu tô te vendo, hein Você tá me vendo? Eu tô te vendo Ué, onde você tá? Ele nunca vai desconfiar que sou eu aqui Você tá aqui na rua? Eu, mais ou menos Eu tô perto da rua Não tô na rua, não Perto da rua Então deve estar na calçada É um de vocês Caraca, não é possível Que não é nenhum desses Ele passou nas minhas costas E não me viu E pode ser qualquer coisa Pode ser qualquer bloco Caramba Só tem um problema com isso daqui Se ele reparar muito bem na moldura Ele vai ver que a espada não tá grudadinha na moldura Porque não tem como ficar Ai, tomara que ele não perceba isso Tá Será que ele consegue ser um desses carpetes? Eu acho que ele tá muito longe Eu vou ir ali bater Corre, corre Uma espada correndo no meio da rua Ué, não tinha uma espada aqui? Ali! Ali! Eu tô atrás Ai, bati, bati Ô, Utsu, vai se esconder E cuidado, hein Porque essa eu ganhei Se você não conseguir vencer Já era Vai logo lá Vai logo que agora eu vou conseguir Eu vou me esconder aqui em cima E aí quando ele sair Eu vou simplesmente bater aqui Ele não vai nem perceber de onde eu vim Olha só Eu virei esse papagaio E quando ele sair Eu já vou bater ali Ô, Cadris, pode vir Nossa, já? Dessa vez você foi rápido, hein Será que o Utsu é? Eu vou bater, vou bater, vou bater Bati! Quê? Como assim? Ah não, você tava aqui do lado Utsu, vamos fazer um acordo Qual acordo? Essa daqui é a última Se você conseguir me encontrar Você vence Mas se você não me encontrar em 5 minutos Eu venço Tá bom, tá feito o acordo então Então tá bom Entra aí que eu vou me esconder Agora eu vou tá virando água Mas antes de eu tá virando água Eu preciso subir ali em cima Porque eu quero ficar vigiando O que o Utsu tá fazendo Então pra isso Eu peguei e coloquei essa câmera aqui Que consegue vigiar tudo E eu coloquei outra do lado Da onde eu vou ficar A câmera tá aqui E eu vou tá mais ou menos nessa região Pra caso ele apareça aqui perto Eu também ficar de olho Mas agora Deixa eu chegar aqui Porque eu preciso me transformar em água Então eu venho na posição E pronto Me transformei em água É, o único problema É que eu começo a tomar dano de afogado Eu tô me afogando em mim mesmo Então pelo visto Eu vou ter que ficar um pouquinho Aqui pra cima Pra não acabar morrendo afogado Tá bom, Cadres Eu tô saindo, hein Vai lá então, Utsu Mas você só tem 5 minutos, hein Corre Ai, caramba É verdade Eu tenho 5 minutos Deixa eu espionar O que que o Utsu tá fazendo Caraca, ele pode estar em qualquer lugar Ele pode ser uma dessas argilas Aqui do chão Ele tá muito longe de mim Tomara que ele não venha Pra esse canto de cá Será que ele pode ser uma dessas portas, hein? Não, se fosse uma porta Eu não estaria funcionando Pra atrasar mais ele Eu tenho um plano Eu vou falar que eu tô conseguindo enxergar ele Ele vai pensar que eu tô ali no meio da rua Mas na verdade Eu tô aqui no meio do mar Ô, Utsu Você não vai acreditar Eu tô te vendo Você tá me vendo? Eu tô te vendo Ah, então você tá aqui perto Eu tô Deve ser alguma coisa aqui desse sinal Será? Eu acho que é um sinal Agora ele vai ficar pensando Que eu sou qualquer coisa aqui da rua Mas na verdade Eu não tô nem perto dali Isso vai tirar muito tempo dele Nossa, mas tá muito difícil Tem muito bloco aqui Não devia poder virar bloco É você, né, Cadres? Não, não é Nossa, ele matou o villager Ele tá batendo em tudo que é bloco Mas ele nunca vai conseguir me achar Ô, Utsu Eu esqueci de falar pra você Mas só falta dois minutos Pra você me encontrar Dois minutos? Caraca, falta muito pouco Mas eu acho que você me enganou Você não tá por aqui Eu já bati em tudo Você deve estar pra outro lugar Eita, ele tá chegando perto Não Ele veio pro meu canto Com certeza é uma dessas flores Eu tenho certeza Ué? Uma câmera? O Cadres deve estar me vigiando com isso Eu vou quebrar isso Não, ele descobriu minha câmera E ele acabou quebrando ela Ai, quebrei Ele deve estar me vigiando com essa Mas onde será que ele tá? Ai, ele tá muito perto de mim Então para que ele não resolva entrar aqui no mar Ah, Cadres Eu vou achar você Você deve estar aqui perto Utsu Falta só um minuto Um minuto? Ah, não Mas ele tá batendo em tudo Ele nunca vai me encontrar aqui Eu tô do lado dele Mas ele nem desconfia Ele deve estar nesse barco aqui Certeza, certeza, certeza No barco, ele entrou no barco Não é Não tá nenhum dos meus celulares Será que eu não mando essas argilas aqui? Hum, não Ele tá chegando perto e tá batendo Nossa Ele passou reto Ele chegou a me empurrar Só que ele não percebeu Foi a minha sorte Nossa Não, será que nenhum desses aqui é o Cadres? E agora só faltam 10 segundos Utsu Oito Sete Um Seis Cinco Quatro Não Três Dois Não, 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 não Eu venci, Utsu O que? Como assim vai ser a água? Isso não vale Volta aqui, Cadres Volta aqui Eu consegui vencer o desafio Esse é o valentão da escola Ele sempre é mal comigo Cuecão no Cadres Ah Não Ele me deu um cuecão Então hoje eu vou trollar o valentão De sete jeitos diferentes Até ele virar bonzinho E o primeiro jeito vai ser Fazer ele usar biquíni Daqui a pouco ele tem aula de natação E ele deixou a mochila dele aqui Provavelmente a roupa dele deve estar aqui dentro Olha, a sunguinha dele é vermelha Eu vou estar tirando essa sunguinha E agora eu vou vir aqui dentro E vou estar colocando um biquíni Pra ele estar vestindo Sempre ele coloca a roupa E nem vê o que que está colocando Certeza que ele vai vestir o biquíni E nem vai perceber Ô seu tampinha Sai daqui Você está perto da minha mochila Não vai roubar ela, hein Não, não vou roubar ela não Olha só Ele está pegando Ele está pegando a mochila Eu acho que ele vai lá vestir É a chance perfeita Eu vou chamar todo mundo da escola Pra ver ele Quando ele sair do banheiro Com aquela roupa Ei, turma, turma Vocês não vão acreditar O Lopers Ele vai usar biquíni Capaz mesmo O Lopers Ele nunca usaria biquíni É verdade Me segue Você vai ver Olha, gente Se esconde Ele vai entrar no banheiro E vai vestir a roupa Vocês vão ver É um biquíni rosa Que ele vai usar Bora admitir Ele não vai usar biquíni nenhum Ele só usa aquela sunga vermelha Feia dele Eu vou vestir minha sunguinha vermelha Porque eu vou fazer natação Pronto Vesti a roupa que estava na mochila Eu não falei Eu não falei Olha só a roupinha dele Você está rindo, seu nerdola tampinha Ele vestiu um biquíni rosa mesmo Que biquíni rosa o quê? Eu vesti minha sunga O que você está falando? Sua sunga é essa daqui? Não Não Você está com a minha sunga Eu estou de biquíni Olha ele, galera De biquíni Essa ainda foi só a trollagem mais fraca Mas eu ainda vou explodir a casa dele Descobrir um segredo do valentão Que até dá um cuecão de verdade nele E a segunda trollagem que eu vou fazer Vai ser aqui dentro da sala de aula Eu vou pegar e cavar um buracão aqui pra baixo Pro valentão acabar caindo aqui E eu ainda quero que seja mais fundo Tem que ser mais fundo ainda Pra ele eu tomar muito dano quando ele cair E ficar morrendo de raiva Eu não gosto dos alunos Eu não gosto desses tampinhas Nem dessas ovelhas Só tem nerd nessa escola Aí, cavei um buracão muito fundo E agora, pra não ter chance mesmo do valentão sobreviver Eu vou pegar e colocar um espinho de gelo aqui no chão E olha só como esse espinho é forte Se eu ficar aqui em cima, eu tomo dano Ai, 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 ai Isso daqui tá dando dano até demais Eu vou fechar aqui no canto Pro valentão não conseguir fugir por lá E eu ainda Vou vir aqui na parte de dentro da sala E vou colocar essa porta E vou fechar os cantos Pra ele não conseguir passar reto Ele tem que cair ali dentro Ah, tô com sinal Agora eu sou obrigado a ir naquela aula chata Com aqueles alunos nerds chatos E aquele professor chato Eu odeio essa escola Vamos, vamos Aqui é só entrar Ah, ele caiu Não, 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 não Mas ele não morreu Como que ele não morreu? Quem que fez isso? Ainda bem que eu sempre ando com a minha picareta Fizeram uma armadilha pra mim Eu vou sair daqui Vou pegar quem fez isso Ai, não Ele falou que vai pegar quem fez isso Ô, seu tampinha Você sabe quem que fez isso? Quem que fez isso? Quem fez o que? Eu não sei de nada Pode falar Pode desembuchando Quem que fez aquele bururaco pra mim? Foi ele Foi esse aqui, ó Foi esse aqui, ó Pega ele, pega ele Que? Eu nem fiz nada Quer saber? Seus amigos são cúmplices Eu vou lá no banheiro fazer cocô E vou tacar cocô em vocês Que? Ele quer tacar cocô nas pessoas da escola Ah, ele ainda tá sendo chato Eu preciso fazer ele ficar do bem Então, quer saber? Eu vou dar uma lição nele Eu vou pegar e sair da escola Porque eu vou explodir a casa dele Ele vai ver só Ele tem que aprender por bem ou por mal Que não pode fazer isso com as pessoas Ah, que ruim Esse banheiro da escola não tem nem privada Diz que eu odeio essa escola Eu vou ter que ir em casa agora Essa daqui da frente é a casa do valentão Ela é inteira feita de diamantes Ele é muito rico Diferente de mim Que só tem essa casinha de terra aqui Ele fica até me humilhando Por eu não ser rico Que casa feia Que casa horrorosa Ela é de terra Pega os diamantes aí pra ver se melhora isso Que coisa feia na frente da minha casa Mas hoje ele vai ver só Eu vou pegar e colocar um monte de TNT aqui Eu vou explodir essa casa dele Ninguém mandou ele me humilhar E também querer fazer cocô nas pessoas Eu vou até explodir o banheiro dele junto O que é isso na minha casa? TNT? Ai, ativa, ativa, ativa Não, não, o que que é isso? Minha casa vai explodir Explode Destrói tudo Ah, por que que você fez isso? É porque você quer ficar fazendo cocô E jogando nas pessoas Agora nem casa mais você tem Nem banheiro Ah, você vai ver Eu nem ligo Eu não preciso de casa Eu tenho dinheiro Eu posso comprar a casa que eu quiser Seu topinha Você me paga Ai, que droga Ele ainda não ficou do bem Eu preciso fazer uma trollagem Muito mais sorte com ele E pra fazer isso eu segui o Loppers E pra onde que ele tá vindo? Peraí, que que é isso aqui? Ah, não Ele já comprou uma casa Eu mal explodi a dele Ele já comprou outra Ah, mas não importa Por que eu segui ele? Porque eu quero descobrir um segredo do Loppers Muito vergonhoso E aí tá contando Pra escola inteira Com certeza Como ficou de noite Ele veio pra cá pra tá dormindo Tomara que ele fale o segredo dele Enquanto ele sonha Eu vi ele subindo essa escada aqui Pra onde que ele tá vindo? Peraí Ele veio pra cama Será que ele vai dormir? Ele deitou na cama Ele foi dormir mesmo Tá, agora eu só preciso vir aqui Ficar quietinho e esperando Ele falar o segredo dele no sonho Só fica roncando Falar o segredo que é bom Ele não fala Peraí, eu vou tentar chegar aqui perto E fingir ser a consciência dele Loppers, eu sou sua consciência Sonhe agora Não, não Fortão Músculo Ai, não tá adiantando Ele só tá pensando que ele é fortão Que raiva Ai, eu acho que isso daqui nem adianta Eu não vou descobrir segredo nenhum dele Peraí, que que é isso que apareceu aqui? Que fedor, que fedor Ah não Ele faz xixi na cama Desse tamanho ainda faz xixi na cama Que vergonha Esse daqui é o segredo dele E pera, eu tive uma ideia Eu vou pegar o meu celular E vou tirar foto disso daqui E agora eu vou mandar no grupo da sala Pra todo mundo ver Ai, mas que droga A foto não tá indo Eu não tenho a senha da internet da casa do Loppers Quer saber, eu vou voltar pra escola Porque lá tem internet E aí eu consigo mandar essa foto Pra todo mundo ver Ai, ai Não, espera aí Eu fiz xixi na cama de novo A sorte que ninguém sabe disso Que ninguém viu Preciso tomar um banho Ai, eu tô chegando aqui na escola E olha Aqui a internet já tá pegando Será que todo mundo da escola já viu? Ah, vocês viram? O valentão da escola foi xixi na calça Eu viro, o valentão da escola Ele foi xixi na calça Que vergonha Aquele tamanho de fogo do isso Ai, me limpei Agora eu posso voltar pra escola Ai, mais um dia nessa escola chata Tem que ver aquelas pessoas chatas Ah, ah, ele chegou, galera Ele chegou Ah, ah, lá O cara que faz xixi na calça Vai lá, faz xixi, faz xixi Ah, não vai fazer xixi aí no chão, hein Eu cansei de todos vocês Ele tá atacando lava Não vai ver todo mundo Ai, por que que nessa hora a professora não aparece? Olha só Ele tá matando os alunos Ele ainda não ficou bonzinho Que raiva Como que eles descobriram Que eu faço xixi na cama? Sorte que ainda eles não descobriram o meu maior segredo Esse ainda nem é o mais vergonhoso Peraí, eu tive uma ideia de trollagem com isso Eu vou pegar E me vestir de professora E agora eu vou ir ali e prender ele na detenção Ei, você, você Você tá atacando lava nos alunos? Eu não fiz nada Você não tem prova disso Eu vi você tacando, eu vi Agora você vai ir pra detenção Olha o balde de lava na sua mão Me lava, me lava Não tem lava aqui Eu vi, me segue Você vai vir pra detenção Ela fica aqui fora Se vocês abrirem o bico Eu pego vocês na saída Que? Eu escutei isso? Vamos lá pra detenção Você vai ficar lá Eu não fiz nada, eu não fiz nada Ué, por que que a detenção é fora da escola? Para de fazer pergunta e só me segue Essa professora era mais alta Ele tá começando a desconfiar, galera Eu preciso chegar na detenção logo E que detenção? O que? Na verdade eu tô levando ele É pra uma prisão Eu quero prender ele lá Pra ele ficar de castigo É aqui na frente a detenção Pode chegar Entra aí dentro Ah, que detenção longe Ah, entra aí dentro E para de falar Entra aí Essa é a detenção da escola Tá cheia de cocô Foi guerra Que beijo É a detenção da escola Agora você vai ficar preso Que voz é essa? Ah, eu era o Cadris esse tempo todo E agora você tá preso aí dentro E você vai ver o que eu vou fazer com você Ah, seu tampinha Você me paga O que? Eu não vi direito Você quer cocô? É isso que você quer? Toma, cocô Fedido ainda Fedido Sai Por que você tá jogando isso aqui? Mas, Loppers Isso daí ainda não é nada Agora eu vou pegar E colocar algo muito pior aí dentro O que? Barata Ah Não, não, não Não, não Você tem tanto medo de barata Nossa, que medroso Eu preciso sair daqui Sai, sai, sai Ainda bem que eu guardei minha picareta Não, não, não Barata Não encontrei Ah Ai, mas pelo menos ele tá preso agora Olha lá dentro Ai 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 Ai, eu me escondi aqui no canto Mas ele ainda não tá do bem Ele tá pior que antes Só tem um jeito dele voltar a ser do bem Que vai ser deixando ele fraco E pra eu deixar ele fraco Eu preciso fazer uma poção De fraqueza Aqui na escola Aqui na direita tem o laboratório É aqui onde todos os alunos fazem poção Pra eu fazer a poção de fraqueza Eu preciso tá pegando Esses frascos aqui de água Agora eu preciso tá achando o Blaze Esse daqui Esse daqui Ai, é só eu vir aqui Onde faz a poção E eu coloco Esses três frascos de água Coloco também o Blaze do lado E coloco Esse fungo fermentado aqui em cima Ai, ficou pronta E agora Quando eu jogar essa poção aqui nele Ela vai se explodir E ele vai ganhar o efeito de fraqueza E vai ficar fraquinho Vai ficar até mais fraco do que eu E olha que isso é difícil Ah, cadê aquele tampinho A certeza que ele se escondeu aqui na escola Eu tô escutando ele vindo É hora de jogar a poção Joga Será que funcionou? Será que funcionou? Olha só Ele ficou fininho Ah, o que aconteceu comigo? Seu fracote Seu fracote Você tá mais fino do que eu Que fino o quê? Eu sou forte Ah, é? Olha aí Olha aí Sua força Tenta me bater Você nem leva dano Não, não Meus músculos Eu virei um garfo Mas eu ainda tenho a minha espada E eu vou bater em você Não, 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 não Ai que droga, que droga Nem assim ele ficou do bem Eu vou ter que apelar Eu vou ter que fazer a maior trollagem de todas Que vai ser dar um cuecão nele Eu só preciso esperar ele bobear E aí eu chego ali Puxo aquela cueca Só que agora não é uma boa hora Ele tá dando espadada no ar Se eu chegar ali ele vai me matar Eu vou ficar espionando ele Até ele tirar aquela espada da mão Ah, o Cadres Eu acho que ele foi embora Mas uma hora ele tem que voltar pra escola Então eu vou fazer uma armadilha pra ele Pera, ele acabou de entrar lá dentro da escola O que será que ele foi fazer lá? Eu vou fazer um buraco bem aqui Eu vou prender ele Em uma sala de obsídia Vai parecer uma prisão E lá embaixo eu vou colocar xixi Pra ele cair direto no meu xixi Agora é só colocar o xixi Bem aqui no meio Que ele vai cair direto Eu vou me esconder agora E esperar ele cair na armadilha Ai galera, o Loper está ali dentro Já faz um tempão Eu acho que ele não deve estar mais Com aquela espada na mão Eu vou pegar e entrar lá E vou dar o cuecão nele Ele vai se ver comigo Ele vai ver como é bom Ai, onde que eu caí? Eca, que nojo Isso daqui tá fedendo É xixi Por que que eu caí dentro De uma prisão cheia de xixi? Quem que é o porco que fez isso? Foi você Ai, que raiva Por que que você fez isso? Você vai ficar preso pra sempre Agora é isso, seu bobão Ai, que droga Ele me prendeu aqui Mas ele esqueceu Que eu tenho picareta Eu vou cavar isso daqui E vou escapar Ele vai ver só Quando eu escapar daqui Eu vou dar o maior cuecão Da vida dele Ele me jogou no xixi Que nojo Agora que ele tá preso Eu posso zoar com todo mundo Da escola Porque ninguém vai me atrapalhar Ai, eu tô quebrando Tô quebrando Vou escapar daqui Eu só preciso colocar Esses blocos aqui embaixo E boa Escapei Escapei do buraco Agora eu só preciso encontrar ele Pra dar aquele cuecão Pra onde que ele foi? Ali na sala ele não Tá, eu acabei de ver Será que ele não tá aqui? Ele tá aqui Ele tá aqui Nossa, mas ele tá de costas Eu acho que ele tá fazendo uma poção Eu vou fazer uma bomba de fedor Pra jogar no meio da sala de aula É a chance perfeita, galera Eu vou chegar aqui atrás dele E vou pegar a cueca E agora eu vou prender ela no teto Aí, coloquei Ai, minha bunda Olha, isso funcionou Me tira Me tira daqui Agora você tá preso aí, seu bobão Você tá preso com a cueca Não, você me paga Deixa eu escapar daqui Ai, eu não consigo Eu tô preso Eu passei cola E agora você vai ficar aí pra sempre Ninguém mandou você não voltar a ser bonzinho Agora eu vou estudar com os meus amigos inteligentes Cadres, não me deixa aqui Eu abri uma loja pra vender itens pros villagers Em troca de esmeraldas E nessa loja eu vendo de tudo Itens raros, lendários E até itens que nem tem no Minecraft E eu tenho todos esses itens Porque eu tenho um segredo Eu já tô aqui abrindo a minha loja E nossa, olha o tanto de villagers esperando Pra comprar meus itens A minha loja tá muito famosa Porque eu vendo de tudo Eu tenho espada Arma Armadura E mais um monte de coisa E eu consigo tudo isso Porque eu tenho um item mágico Que fica bem aqui E aí, Cadres Tá fazendo o que? Isso aqui é uma loja? Eu montei essa loja Pra ganhar umas esmeraldas Ai, droga Eu não posso mostrar o meu segredo agora Senão o Atos vai descobrir Nossa, que legal Eu quero comprar algumas coisas Então se você quer comprar alguma coisa Você tem que ir lá pro fim da fila Final da fila? Olha o tamanho disso Sem desculpas Vai lá pro final, vai Ah, tá bom Então vamos começar as vendas Como eu posso te ajudar? Eu quero uma TNT Só uma TNT? Eu posso te vender o que você quiser Então me dá a TNT mais forte que você tiver A mais sorte que eu tiver Espera um pouco Essa é a TNT mais sorte do mundo Ela tem a explosão de mil TNTs ao mesmo tempo Nossa, que legal Eu vou querer Tá bom, mas usa ela bem longe daqui Pra não destruir a minha loja Certo Ela custa só 50 esmeraldas 50 esmeraldas? Tá muito barato É, na minha loja eu cobro os preços mais justos Próximo Oi, eu preciso de uma arma bem forte Uma arma? Isso é estranho Pra que ele quer uma arma? Mas eu devo ter uma arma aqui no meu painel Ah, aqui Tá bem aqui Ai, mas como isso é muito perigoso Eu vou vender um pouquinho mais caro Por 100 esmeraldas 100 esmeraldas? Ah, tá bom Eu só vou comprar porque eu preciso roubar É, atirar naquele creep nali Tá bom então Nossa, é só a minha segunda venda E olha o tanto de esmeralda que eu já tenho Próximo Ah, tá Você já é o próximo É que vocês são todos iguais Aí eu me confundo Eu não sou igual aquele bobão Ele tem a cara muito mais achatada Ah, mas o que você precisa? Eu quero uma coisa pra me teletransportar muito rápido Mas que não me machuque igual a Enderpearl Eu sei exatamente o que você precisa Mas eu tenho que pegar lá no meu estoque Espera só um minutinho Na verdade eu não tenho estoque nenhum Eu só falei aquilo porque tá na hora de eu usar o meu segredo Esse aqui é um pincel mágico E tudo que eu desenho nele eu ganho no Minecraft Então eu posso ter tudo que eu quiser com isso É só eu começar a desenhar desse jeito E pronto Agora é só olhar pra trás e tá aqui Eu desenho uma arma de portais pro meu cliente E agora eu só preciso testar a ver se ela funciona mesmo É só eu atirar um portal aqui e outro aqui E pronto Eu posso me teletransportar pra qualquer lugar instantâneo Agora é só eu guardar o meu pincel pra ninguém descobrir E entregar a arma dos portais pro Villager Aqui Villager, essa é a arma dos portais E custa só 75 esmeraldas Nossa, isso é muito legal Toma aqui Que legal Nossa, ele saiu muito feliz E você, o que você quer? Eu quero uma maçã mágica Eu sei exatamente o que você precisa Ah, eu não quero essa porcaria Eu quero algo mais forte Mais forte? Tá bom, espera só um pouco Já que ele não quer uma maçã de ouro Eu vou fazer uma maçã de um minério bem melhor Eu vou fazer uma maçã de diamante Eu vou usar esse azul porque ele parece com diamante Agora eu vou fazer uns detalhes E eu vou escrever o número 2 aqui no canto Pra aparecer duas maçãs Eu pedi duas maçãs Porque antes de eu entregar pro cliente Eu preciso testar os itens Então eu vou comer uma maçã de diamante Pra ver o que ela faz Nossa, ela é muito boa Eu ganhei mais corações e mais força Aquele Villager vai amar Ei, eu trouxe uma maçã de diamante encantada Aham, era exatamente isso que eu queria São só 50 esmeraldas Tá certo, toma aqui Atos? Até que enfim eu cheguei E essa fila tava enorme É que a minha loja tá muito famosa É, eu tô vendo O que você vende aqui? Eu vendo tudo o que você quiser Qualquer coisa? Qualquer coisa Mas como você consegue todos esses itens? Ah, eu, é, eu, 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 eu consigo nas minhas aventuras Hum, interessante Mas você precisa de algum item? Não, não, não Eu só vim dar uma olhada Ah, você tá atrapalhando minhas vendas Essa fila é só pra cliente Sai daqui Ah, tá bom Eu saio Ah, o Otto ficou aqui tomando meu tempo E já deu a hora de fechar minha loja Mas antes eu vou na lojinha de equipamentos Pra comprar umas câmeras e colocar na minha loja Ela fica bem aqui E tem vários itens de segurança Pra colocar na minha nova loja Olá, boa noite Oi, boa noite Espera aí Você não é o dono da nova loja daqui da vila? Sou eu mesmo Nossa, que legal Eu sou muito seu fã Essa loja tá muito famosa Ah, obrigado Foi por isso que eu vim aqui A minha loja tá tão famosa Que as pessoas podem tentar roubar ela Ah, isso é péssimo Mas eu tenho exatamente o que você precisa Um gole em segurança Nossa, é disso mesmo que eu preciso Ele custa apenas um pack de blocos de esmeraldas Tudo isso? Mas eu não tenho tanta esmeralda assim Eu comecei a minha loja ontem Bem, se você quer algo mais barato Eu tenho esse par de câmeras de segurança Custa apenas 100 esmeraldas É, por enquanto eu vou levar essas duas câmeras Mas quando eu tiver muito rico Eu vou comprar essa aí de segurança Tudo bem Eu estarei esperando pela sua volta Tá aqui 100 esmeraldas Muito obrigado Agora sim, finalmente eu posso ir pra casa e descansar Amanhã eu vou colocar essas câmeras e vender bastante Pronto, o Cadres já foi pra casa dele Então eu posso colocar o meu plano em ação O Cadres já tem muitos itens Então eu vou pegar um pouquinho deles pra mim Nossa, olha quantos itens ele tem aqui Tem até itens que não são do Minecraft Como que ele consegue tudo isso? Meu Deus Olha quanta TNT diferente o Cadres tem aqui Isso é muito legal Eu tive uma ideia Eu vou pegar todas as TNTs do Cadres pra mim E quando ele acordar Ele não vai acreditar no que vai ver Haha São tantas TNTs que até encheu meu inventário Agora é só começar a fazer aquilo Já vai Eu consigo escutar daqui o barulho da fila da minha loja Nossa, é o meu terceiro dia E olha só o tamanho da fila da minha loja Pera, o que é aquilo do lado da minha loja? TNTs, TNTs Aqui nós temos todos os tipos de TNTs Cadres, eu não acredito que você montou uma loja do lado da minha Mas a loja é minha E eu mando onde eu quiser Mas assim você vai roubar todos os meus clientes E onde é que você achou todas essas TNTs, hein? Não te interessa? Eu tenho os meus contatos Ah, mas eu não tô nem aí A minha loja é bem melhor que a sua E vai vender muito mais Porque lá eu vendo qualquer coisa Mas você não sabe de nada, hein Cadres? As pessoas não querem qualquer coisa As pessoas querem TNT pra fazer trollagens e destruir as coisas Ah é, você vai ver como eu vou vender muito mais que você O Atos faz isso pra me provocar Mas a minha loja ainda é bem melhor do que a dele Olha o tamanho dessa fila É melhor eu começar as vendas Oi, villager, o que você precisa? Eu quero uma espada de peixe Espada de peixe? Isso, uma espada de peixe Mas eu posso te vender qualquer coisa Então me vende uma espada de peixe Ah, tá bom então Eu vou dar uma olhada no meu estoque Se eu tenho alguma coisa sobrando Pra que aquele villager quer uma espada de peixe? Eu posso vender qualquer espada que ele quiser Essa espada aí deve ser horrível Tá, mas a espada já apareceu aqui Então eu vou testar ela É só eu abrir o chat e colocar aqui Barra sumonar e invocar um zumbi Será que essa espada tem algum efeito especial? Ela causa envenenamento Até que não é uma espada tão ruim assim Ah, mas essa espada ainda é meio besta Então quer saber? Eu vou dar ela de graça pra você Ah, muito obrigado Ah, e ela ainda envenena os monstros Ah, mas isso não faz muita diferença Eu só queria comer ela Mas você comprou uma espada pra comer? É, eu só tava com preguiça de mescar um Eu hein, que cara mais doido Mas e você, o que você quer? Eu quero uma armadura de creeper Hum, eu tenho uma bem aqui atrás Toma aqui, essa armadura é muito poderosa É mesmo? E ela funciona? Claro que funciona, mas usa ela bem longe daqui Porque se você explodir a minha loja Você vai pagar tudo Ah, tá bom Quanto fica? Essa armadura completa fica 150 esmeraldas Próximo Oi, eu quero uma TNT boa pra trollagem Eu tenho muitas TNTs aqui O que você vai fazer? Eu quero trollar a casa do meu amigo Mas eu não quero só explodir ela Eu quero uma coisa mais legal Hum, eu tenho uma TNT muito boa pra trollagem Calma aí que eu vou ali atrás buscar Ela fica bem aqui Ué, cadê minhas TNTs? Eu tinha um monte de TNT aqui Onde que foi parar minhas TNTs? Você tá procurando uma TNT pra trollagem? Eu tô, sim Eu quero trollar a casa do meu amigo Mas eu acho que nessa loja não tem Aqui do lado tem uma loja só de TNT É a loja do Atos Lá tem vários tipos de TNTs Nossa, será que ele tem uma TNT boa pra trollagem? Claro que tem Ele tem de tudo Então eu vou lá agora Ah, eu não acredito Como que o Atos tem aquelas TNTs? Se ele não tem nenhum pincel mágico igual o meu Ah, ele só pode estar roubando a minha loja Enquanto ela tá fechada Ah, mas isso não vai ficar assim Eu vou resolver isso agora Atos, eu já descobri tudo Cadres, se você quiser comprar alguma coisa Tem que ir pro final da fila Não se faz de bobo, Atos Eu sei que você roubou essas TNTs da minha loja Quê? Eu? Eu não roubei nada não, seu bocó Tudo que eu tenho aqui eu consegui sozinho Conseguiu sozinho? Foi? Então como você conseguiu? Não te interessa? Eu tenho os meus meios totalmente dentro da lei Eu nunca roubaria nada de ninguém Ah é? Então tá, eu não ligo mesmo Eu vou ir lá pra minha loja E vou fazer as melhores TNTs de todas Fazer TNTs? Como que você faz suas TNTs diferentes? Fazer? Eu disse fazer Na verdade eu não vou fazer não É como eu disse que eu ia fazer TNTs diferentes Isso nem tem como Não sei não, hein Cadres? Isso tá muito estranho Tchau Atos Eu tenho muito cliente esperando na minha loja Quer saber? Eu vou até colocar uma plaquinha aqui Dizendo que amanhã vão ter novas TNTs muito boas aqui Ai olha, já deu o horário de fechar a minha loja Mas antes de eu ir embora Eu vou lá no meu esconderijo desenhar algumas TNTs Pra vender amanhã Pronto, o Cadres já fechou a loja dele Agora eu posso ir lá e descobrir como que ele consegue todos aqueles itens O Cadres ainda tá lá dentro Eu preciso dar um jeito de espionar o que que ele tá fazendo Eu vou subir no telhado pra ver de onde vem aqueles itens Parece que o barulho tá vindo daqui O Atos vai ver só Amanhã eu vou ter muito mais TNT do que ele Ué, o que que ele tá fazendo? Eu não sei o que seria da minha loja sem esse pincel mágico Pera, então o Cadres tem todos esses itens porque ele tem um pincel mágico Eu tive muita sorte de achar esse pincel naquele tesouro enterrado Ah, um zumbi! Eu acho que eu ouvi alguém gritando É melhor eu ir pra casa e levar o meu pincel Pra ninguém tentar roubar ele Mas antes, eu vou passar pela loja de equipamentos Porque agora eu tô com muito dinheiro Quase que ele me pega espionando ele Eu preciso dar um jeito de pegar aquele pincel pra mim Mas ele levou embora! Eu tive uma ideia infalível pra pegar aquele pincel amanhã Eu voltei e agora eu quero comprar a câmera de segurança pra minha loja Nossa, que coisa boa! Isso quer dizer que a loja está indo bem, né? Tá indo muito bem, por isso que eu preciso de mais segurança São apenas 64 blocos de esmeralda Tá aqui Certo, amanhã mesmo o seu segurança estará na sua loja Tá bom, muito obrigado Ai, hoje o dia foi muito cansativo Eu não vi a hora de poder deitar e descansar Mais um dia de trabalho E olha, a loja do Atos tá vazia Eu sabia que aquilo não ia dar certo E aí, ô reizão das TNTs Sua loja faliu, foi? Claro que não Eu só tô esperando a minha encomenda de TNTs chegar Eu comprei até outras coisas A minha loja vai bombar Pode até bombar Mas não vai bombar mais do que a minha loja Ontem eu consegui as melhores TNTs de todas E os meus clientes já estão esperando na porta da minha loja pra comprar Então por que você não para de perder tempo aqui comigo E vai lá atender os seus clientes? É isso mesmo que eu vou fazer Boa sorte aí A loja tá aberta Já pode vir o primeiro cliente Eu quero uma daquelas TNTs que você escreveu na placa Então você quer uma super TNT original da loja do Cadres? Isso, é isso que eu quero Tá bem aqui E custa só 75 esmeraldas Nossa, ela é muito bonita Dá aqui o pagamento Próximo Eu quero uma espada de esmeralda Espada de esmeralda? Isso devia ser proibido no Minecraft Mas eu vou ver se eu tenho uma aqui no meu estoque Todo mundo já ficou triste quando tentou fazer uma espada de esmeralda pela primeira vez no Minecraft Mas agora com esse pincel eu posso fazer todas as espadas que eu quiser Nossa, olha essa espada, ela ficou muito bonita, ele vai amar Agora ele tá distraído Eu vou colocar o meu plano em ação Eu contratei um daqueles villagers pra comprar uma poção de invisibilidade pra mim Quando ele me trouxer a poção eu vou ficar invisível E invadi a loja do Cadres Cadres E você vende galinha aqui? Galinha? Eu vendo sim Eu quero uma galinha Tá bom, espera só um pouquinho que eu já trago a sua galinha Tá aqui a sua galinha, ela acabou de nascer, custa só 10 esmeraldas E por acaso você também vende ovo de galinha? Vendo sim, é uma esmeralda a cada ovo Pode me dar todos, tá aqui as esmeraldas Próximo Eu quero uma poção de invisibilidade Uma poção de invisibilidade saindo agora mesmo Custa só 25 esmeraldas Tá bom, tamo aqui suas esmeraldas Tá aqui a poção que você me pediu Agora você pode me pagar Tá bom, calma aí que eu só vou pegar as esmeraldas aqui no meu baú Eu não vou pegar nada Agora eu posso entrar e roubar o pincel do Cadres E fazer qualquer item na minha loja O Cadres tá atendendo Então ele não vai sentir falta do pincel dele O problema é que ele tem câmeras na loja dele E as câmeras conseguem ver as pessoas que estão invisíveis Eu preciso quebrar a câmera, senão ele vai me ver Pronto, agora é só eu ir pro esconderijo Nossa, esse lugar tá todo desenhado O Cadres faz todos os itens dele aqui E agora é a minha vez Boa, agora minha loja vai ser a mais famosa de todas Ah não, o efeito da poção acabou Como que eu vou sair daqui se o Cadres me vê? Já sei, eu tive uma ideia Eu vou desenhar uma arma de portal Pra me ajudar a sair daqui Assim, eu não tenho risco dele me pegar Aqui, pronto Agora é só atirar aqui no chão E colocar as coordenadas da minha loja no chat Aí eu vou ter um portão que me deixa viajar Entre as lojas Nossa, deu certo Agora minha loja vai ser a maior do mundo Eu só preciso desenhar alguns itens diferentes Igual os o Cadres E amanhã vai tá bombando Hoje eu vendi muito item Eu tô até com meu inventário cheio de esmeraldas Mas e aí Golem, você não viu nada suspeito hoje, né? Não, não vi não Acho que ninguém tem coragem de roubar a sua loja comigo aqui Que bom, olha Tá aqui seu pagamento de hoje Muito obrigado Agora eu vou pra casa Até amanhã A loja do Atos ainda tá aberta? Ah, deve ser porque ele não conseguiu vender nada Ele acha mesmo que um dia vai ter uma loja tão grande quanto a minha? Ai, que dia mais lindo pra eu vender muito Como que a loja do Atos tem tudo aquilo de cliente? E a minha só tem três Meu Deus, como ele conseguiu tudo aquilo de itens diferentes? Oi, Atos Como é que você conseguiu tudo isso, hein? Não te interessa, Cadres? Quando eu precisei da sua ajuda, você me desmereceu Então sai da minha frente agora! Mas a minha loja ainda é muito mais famosa Olha lá, eu tenho três clientes Haha, eu não consigo nem contar quantos clientes eu tenho Ah, mas eu não ligo Bom dia, patrão Bom dia, bom dia o quê? Hoje o dia tá péssimo Ah, pode fazer os seus pedidos Você vende de tudo, hein? Eu vendo de tudo Tudo mesmo, é? Tudo Eu queria um clone, sabe? Igualzinho a minha ser Bonitão Um clone? Já sei Espera só um pouquinho aqui Que eu vou ver se eu tenho um clone no meu estoque Oi, Villager Você foi escolhido pra ganhar um prêmio Prêmio? Que prêmio? Você vai ver quando chegar lá Calma aí Nossa, é igualzinho a mim Como você conseguiu? Cadê meu prêmio? Prêmio? Que prêmio? Ai, meu Deus Ele tá doido Quer saber? É de graça Pode ir embora Próximo Eu quero uma poção de levitar Tá bom Espera só um pouquinho Que eu vou buscar essa poção Eu não tenho essa poção agora Então eu vou ter que desenhar Ah, pera Cadê o meu pincel mágico? Ah, não Eu não acredito Alguém me roubou Golem, você viu alguém entrando aqui hoje? Não vi, não Ah, não Alguém entrou aqui sem a gente perceber Então olhar as câmeras de segurança Boa ideia Ah, não O ladrão quebrou as câmeras Vai ser uma coisa que ele não sabia Eu tenho uma câmera muito pequena Que fica escondida bem aqui Que eu posso olhar as imagens dela Ah, não Eu não acredito Quem foi o Atos que roubou o meu pincel? Tento, suspeitei que a loja dele cresceu demais Ah, mas isso não vai ficar assim Eu vou lá pegar o meu pincel de volta Eu me disfarcei de villager E tô na loja do Atos E quando chegar a minha vez Eu vou bater nele e pegar o meu pincel de volta Já tá quase chegando a minha vez E o Atos nem espera o que vai acontecer com ele E agora é a minha vez Como eu posso te ajudar? Ah, claro Será que não tem nenhuma espada de diamante aí? Eu tenho qualquer coisa Você só quer uma espada de diamante? Sim, só uma espada de diamante Tá bom, calma aí E agora eu vou matar ele Ah, devolve meu pincel Ai, ai Segurança Me ajuda Ai Nossa, aquela pancada foi muito forte E ah, não Eles me prenderam numa prisão de bedrock E eu tô sem nada no inventário Eu só tô com o meu celular Como que eu vou sair daqui agora? Pera, eu já sei Eu vou ligar pra Cadras Porque ela pode me ajudar Oi, Cadras Oi, Cadras Tudo bem? Tudo sim Que bom Tá ligando por quê? Então, eu tô ligando pra falar de algo que eu vi e achei muito legal O quê? O Atos tá vendendo uma arma de portal muito legal E eu queria muito aquela arma, sabe? Mas eu tô sem dinheiro nenhum Se você quiser, eu compro pra você, sem problemas Sério? Sério? Você já me deu um monte de coisas Ah, obrigado Nada Então vou lá comprar pra você Até Até O Cadras sempre me deu tudo o que eu peço Então eu quero muito dar esse presente pra ele Tomara que essas esmeraldas dê pra comprar Cadras, você veio até a minha loja Pois é Eu fiquei sabendo de uma arma de portais que você tá vendendo Ela parece muito legal É, eu tenho uma sim Ai, que bom Eu vou querer uma Custa só 75 esmeraldas 75? Poxa, eu só tenho 64 Pra você eu faço um desconto Pode ser 64 esmeraldas mesmo Obrigada Nossa, ela é bem legal Tchauzinho Agora eu só preciso entregar pro Cadras Mas eu não sei onde ele tá Eu vou ligar pra ele Oi Cadras Eu já comprei sua arma de portais Onde você tá? Sério? É, eu tô muito longe Mas eu sei uma forma de chegar até você Atira um portal aí no chão E coloque essa coordenada que eu vou te mandar no chat Isso, deu certo Muito obrigado Aí, oi Cadras Oi Cadras Daqui sua arma Obrigado Eu até queria ficar mais com você Mas agora eu tenho um compromisso muito importante E eu tenho que ir Tá, né Ok Dessa vez eu acabo com Atos Que eu pego aquele meu pincel de volta Olha lá, ele agindo como se não tivesse me roubado Quê? Como você conseguiu sair daquela prisão? Ah, aqueles guardas são muito burros Eu sou mais inteligente do que você pensa Atos Mas agora eu quero ver se você também é Quê? Como assim? Porque agora quem vai ficar preso é você Eu consegui Agora é só eu entrar e pegar o meu pincel de volta Aqui, achei o pincel Agora é só eu ir embora Mas eu não posso só ir embora sem fazer nada Eu vou destruir essa loja inteira Explodindo tudo isso E quer saber, pra comemorar Amanhã vai ter promoção na minha loja Promoção pra todo mundo Ah, alguém me tira daqui Nesse vídeo eu vou ter todas as emoções O problema é que eu ainda não tenho nenhuma E pra conseguir elas Eu preciso roubar as emoções dos meus amigos E a primeira emoção que eu vou roubar Vai ser a do foguinho Eu finalmente terminei minha casa Ela tá tão linda Eu só não sei qual que é a emoção dele Mas quando eu pegar eu vou descobrir O foguinho tá bem de costas pra mim É a hora de roubar a emoção dele Aiá Ai O que que é isso? Deu certo Eu roubei a felicidade do foguinho Que demais Ei, Cadres Isso não tem graça Devolve a minha emoção Eu não vou devolver nada Eu nunca fiquei tão feliz O foguinho tá correndo atrás de mim Porque eu tô mais feliz que ele Mas eu tenho uma ideia de como despistar ele Olha, sapá Devolve a minha emoção Funcionou Eu sou um gênio Por que você tá fazendo isso, Cadres? Pra ter todas as emoções do mundo Agora eu preciso achar outro amigo Pra pegar as emoções dele Então lá vou eu Essa não O Cass não pode pegar a emoção da raiva Ela é a mais forte de todas Ah, que raiva Que raiva Eu odeio tudo A Bela tá bem ali Alimentando as vacas Eu vou fingir que eu vou ajudar a Bela Pra roubar a emoção dela Eu só não sei qual que é ainda Tomem vaquinhas Esse trigo vai ajudar vocês Ai, elas são tão apaixonadas Eu amo ver animais apaixonados um pelo outro Oi, Bela Você precisa de ajuda? Eu preciso sim Qual é a sua emoção? Felicidade Ótimo Então você pode usar seus poderes Pra crescer mais plantinhas Poderes? Sim Toda emoção tem um poder E a sua é de crescer planta Só se concentra em fazer a magia acontecer Ah, tá bom Eu vou tentar Então é só eu me concentrar e... Nossa Eu cresci várias flores em volta de mim Sim E isso vai ajudar bastante na minha fazendinha Mas, peraí Se eu tenho um poder Qual deve ser o seu? Cadres Essa é a espada de emoções? Sim, mas ela não machuca nada Só rouba as emoções mesmo Calma, Cadres Não precisa fazer isso O meu poder nem é tão forte assim, sabe? Vai pegar a emoção da raiva Ela é bem mais legal Eu não Eu preciso ficar mais sorte Pra tentar roubar a emoção da Ana Por enquanto, eu preciso só da sua Eu já sei como parar o Cadres Eu vou usar meus poderes naquelas vacas Volta aqui, Bela Isso vai ser divertido Lepper Por que você tá se escondendo aí? Ai, agora! Nossa, que legal Eu não consigo andar pra frente Viu só? Meu poder é bem legal também Eu quero ele Vem cá Essa não O Cadres tá avançando Não tem mais pra onde eu correr Toma essa! Olha só! Agora eu tenho a parte da paixão E eu já tô quase na metade Será que com a raiva eu vou ficar muito forte? O que? A Bela tá chorando? Ela ganhou uma nova emoção Talvez eu consiga roubar essa outra emoção dela Com a minha espada É, Bela, tá tudo bem? Não! Tá tudo horrível! Tô muito triste Relaxa! Quando eu roubar a sua emoção Você vai ficar bem melhor E sem tristeza Você ainda quer roubar outra emoção minha? O que? A Bela tá chorando tanto Que tá começando a inundar Essa não A água tá aumentando Eu preciso pegar a emoção dela logo Você vai ficar melhor, Bela Toma essa! Eu tô tão triste Ué, por que que não funcionou? Eu devo ter batido errado Ela tá tão triste Que a minha espada não consegue tirar a emoção dela Mas eu tive uma ideia Ei, Bela Que tal a gente fazer alguma coisa Pra que você possa ficar menos triste? Qualquer coisa? Sim, qualquer coisa Pra você ficar melhor Ai, eu acho que a gente pode Jogar um novo mapa do Stambulgast Se você ou eu ganhar Eu deixo você pegar a minha emoção Beleza, então vamos lá Qual que é o mapa novo Que você falou que a gente ia jogar mesmo? Vamos jogar o novo mapa do Yeti Nossa, que demais Nesse mapa A gente não pode cair pra fora Dessa parte aqui O problema é que o Yeti Fica jogando bola de neve sem parar Tá, eu preciso tomar cuidado Com aqueles blocos azuis Se eu ficar muito tempo neles Eu vou perder na hora Sim Tenta ficar mais aqui pro meio Pra você não cair pra fora Ai, essa foi por pouco A bola de neve quase me pegou Essa não Avalanche Nesse mapa também tem avalanche Sim, isso deixa o jogo ainda mais divertido E mais difícil também Ai, as bolas de neve estão passando muito perto Eu vou tentar ficar por aqui Pra ganhar mais tempo Só toma cuidado pra não cair Relaxa, eu sou bo... Ai, quase que eu caí Eu te avisei Pelo menos a gente tá quase ganhando É, você tá indo melhor do que eu imaginava Eu sou o melhor jogador de Stambulgast de todos Você é confiante demais, isso sim Ai, como que esse Yeti não cansa de jogar bola de neve? Nossa, isso passou muito perto Eu quase perdi Outra avalanche, cuidado Só mais um pouquinho Epa, a gente ganhou a partida Sim, mandamos muito bem E agora que você tá menos triste Eu posso roubar sua emoção Ah, já que a gente fez um acordo, né? Sim, então 3, 2, 1, já! Olha, a Bella perdeu a cor azul Deixa eu ver se eu ganhei a emoção dela Eu ganhei mais uma emoção Agora só faltam mais 3 emoções pra eu conseguir todas Bom, só toma cuidado com a raiva Ela é bem poderosa Eu sei, por isso eu vou deixá-la por último Mas agora tchau Eu vou ir atrás de outra emoção Tchau, Cadres O poder da raiva pode ser o poder mais forte Mas os próximos também são bem fortes Então agora eu vou ir procurar o Utsu Que tem a emoção do medo O Utsu tá bem ali Parece que ele tá fugindo de um Fenton Sai, bicho feio Sai de mim Eu não quero nada com você Eu não posso deixar ele perder pro Fenton Senão eu nunca vou conseguir roubar a emoção dele Calma, Utsu, eu vim te salvar Toma essa Socorro! Pode vir, Fenton Eu sou muito mais forte que você Ai, eu acho que não sou não Ei, isso não vale Vem cá Ai, ó Consegui te salver, Utsu Utsu, onde é você? Ei, Utsu, eu já te salvei Não precisa mais correr Sai daqui Você quer me atacar? Ela não quer te atacar E essa espada de roubar a emoção é o quê? Eu sei muito bem o que ela faz Ai, o Utsu tá com tanto medo Que ele se prendeu dentro daquele castelo Agora como é que eu vou pegar ele? Esse bloco daqui é muito duro Eu preciso pensar em outro jeito de entrar Já sei Eu vou usar uma pá pra entrar no castelo por baixo Eu espero que o chão também não seja feito desse bloco Ai, deu certo O chão do castelo é feito de terra O Utsu deve estar escondido no topo do castelo Eu preciso chegar até lá pra roubar as emoções dele Utsu, você tá por aqui? Tem uma escada bem ali Ela deve me levar pra torre do castelo Oi, Utsu Não precisa ficar com medo Eu te salvei do Fenton Não, não chega perto Eu tenho uma arma e não tenho medo de usar Um graveto? Eita, arma errada Agora sim, não chega perto Nossa, isso é uma arma de verdade Que tal eu dropar minha arma no chão e a gente ficar calmo, hein? Hum, pode ser Então tá bom, toma aqui a minha espada Bom, então agora eu não preciso ter medo, né? Não, tá tudo bem Então tá bom Agora é a minha chance de pegar a emoção do Utsu Toma essa O quê? Funcionou, eu consegui roubar a sua emoção Mas você disse que não ia me bater Eu menti Hum, eu até ia te bater pra me vingar Mas eu acho que nem raiva eu tenho mais Hum, que bom Agora eu preciso pegar a emoção do nojo e da raiva Você vai tentar mesmo me encontrar com a raiva? Vou, eu sei que ela é a emoção mais sorte que tem Mas eu preciso dela pra ter todas O Biruta que tem a emoção do nojo Ele vai ficar no laboratório dele Acho que você vai achar ele lá Tá bom, valeu, Utsu Esse é o laboratório do Biruta Agora eu só preciso dar um jeito de roubar a emoção dele Eu preciso ir bem devagar pra ele não me ver Ah, isso aqui tá tudo sujo Eu preciso limpar isso logo Pera aí Que cheiro é esse? Será que é meu? Não pode ser Eu tomei banho seis vezes hoje pra ficar bem limpo Seis vezes? Quem que toma banho seis vezes no mesmo dia? Eu acho que eu sei de ganhar esse dinheiro Esse fedor é do Cadres Ele deve estar por aqui Que ele percebeu que eu tô aqui pelo meu fedor Eu não tô tão fedorento assim não O que você tá fazendo escondido aí? Eu, eu, eu Eu só tava limpando aqui umas coisinhas Viu, ó, limpeza Hum, sei Então vem cá me ajudar Tá bom Ei, não chega tão perto Eu não quero ficar sujo com o ar que você tá respirando Mas até pra isso tem que tomar cuidado Você acha que eu sou emoção de nojo por quê? Agora me segue Essa é a minha hora de atacar o Biruta Ele tá de costas Ei, eu sabia que você tava mentindo Ah, como que você percebeu? Eu percebi que o seu fedor ficou mais perto de mim Agora sinto o poder do nojo Calma, Biruta Não precisa de tanto Três, dois, um e já O que que você fez? Isso é uma prisão Sim, uma prisão impossível de você sair Pra não chegar perto de mim e me sujar Essa não é o que que eu faço agora? Bom, eu espero que você goste dessa prisão Porque você vai ficar aí por um bom tempo Ei, não me deixa aqui Isso não tem graça Acabou pra mim Eu nunca mais vou conseguir sair daqui Pera, o que que é isso? Eu chorei tanto que eu fiz um bloco de água Eu acho que isso pode me ajudar a chegar lá em cima Eu só preciso chorar bastante Calma aí Olha, tá dando certo Só mais um pouco Funcionou, eu tô livre Agora é só pegar a emoção do Biruta Ele deve estar por aqui Ei, Biruta Eu fugi da prisão E agora é a minha revanche Calma, não chega perto Essa espada deve estar toda suja Eu vou ter que tomar banho depois Pera aí Você não quer que eu bata só pra não encostar em você? Claro que sim Você não deve nem ter lavado essa espada Mas se você perder essa emoção Vai parar de sentir nojo Então toma essa Mais uma emoção roubada Agora só falta a emoção de raiva Emoção de raiva? Os poderes dela são muito fortes Você não vai conseguir Relaxa, ela pode ter uma emoção forte Mas eu tenho cinco emoções Pelo que eu sei A emoção de raiva é a Ana Ela fica andando por aí igual doida Destruindo tudo Então você vai saber quando achar ela Tá bom, lá vou eu Cadê a Ana? Eu sinto que ela tá por aqui Queima, queima, queima Eu ouvi a Ana Ela tá pra cá Como todo mundo falou A Ana é muito forte Então eu preciso tomar muito cuidado Mas com os poderes que eu tenho É só eu ser inteligente Eu sempre achei essa casa feia Agora ela tá bem melhor Eu vou chegar e bater de frente com ela Eu não quero nem saber Quer saber? Isso tá demorando demais Vou destruir essa casa logo Ah, não sei se eu quero bater de frente mais com ela não Cadres, você tava me espionando Eu odeio quem fica me espionando Essa não, ela me viu Corre Volta aqui Você vai ver o que acontece com quem mexe comigo Eu preciso pensar em algo Ela não pode me atacar senão eu morro Para de correr Eu posso fazer isso o dia todo Já sei, eu vou usar o poder do nojo pra prender ela Haha, você parou mesmo Agora vem cá 3, 2, 1 e vai Ah, você me prendeu Isso é coisa de medroso Venha lutar comigo Eu não, eu posso até ser medroso Mas eu não sou bobo Você acha que essa prisão pode me parar? Então saca só Olha Ai meu Deus Mais alguma coisa, Cadres? Eu acho que não Que bom Porque agora é a minha vez Usar o meu poder da raiva Toma essa, Cadres O que? Para onde vai parar o Cadres? Vem atrás de você Aiá Eu perdi meu poder? Como? E como você se teletransportou? Esse é o poder do medo E eu não tinha usado Sorte que ele veio no momento que eu mais precisei E agora eu tenho todas as emoções do Minecraft Ah, e você nem ficou tão legal assim com todas as emoções, né? Ah, você disse o que? É brincadeira, Cadres É brincadeira Vem cá, não foge não